Fala aí galera, tudo bom? TWzinho de domingo, dessa vez aí era uma TW de ataque nossa A gente tava atacando, se eu não me engano, acho que o Porto dos Sonhos E nessa TW eu tava de CT, cara, olha só Então foi uma TWzinha aí, foi ok, tá? Não vou dizer que foi uma TW, foi uma TW ok Que testou aí a minha super experiência de WB, catapulta Então a gente rushou aí pela B, né? E depois cortamos aí pela line da direita Que eu não sei se é a C ou se é a A, né? Então ali eu me posicionei E nesse exato momento a gente ficou aí muito de boa, muito tranquilinho Ficamos aí só levando as torrezinhas aí Nossa strike tava jogando ok também, né? Tava matando o pessoal ali Não sei como estava a situação deles em questão de defesa Não sei se eles tinham feito um rush pesado Eu sei que o pessoal da nossa defesa Eu não sei se tava reduzido pra falar a verdade Mas olhando assim, né? No vídeo dá a impressão que tá todo mundo no ataque Porque cadê o povo da União, tá ligado? Então assim, enquanto fica aí acontecendo várias nadas Vou dar um papinho aí da TW A TW foi legal, né? O início foi muito bom, tá? Os únicos imprevistos que aconteciam assim durante a TW São coisas que acontecem normalmente em qualquer lugar, né? Nessa TW especificamente aconteceu uma coisa Que acontecia muito comigo lá na Arena da Lug Que eu ficava muito puto Que é morrer sem rodar o amuleto Ou rodar muito rápido Você tomar dois hits altos assim em seguido Ou vários hits baixos só que de uma vez, tá ligado? E não dá tempo de você usar recurso, né? Ou seja, é aquela falta de dedo Quando o seu HP tá quase na metade Em vez de rodar o amuleto Roda a sua vida Tudo bem, né? É compreensível A gente não tem culpa A gente não prevê o futuro Agora, quando é vários hits É de caiu o cu da bunda Isso aconteceu algumas vezes na TW Foi ok, né? Tudo bem, acontece Mas é isso aí, né? Aquelas paradas que eu falei pra vocês, né? Posicionamentos, essas coisas aí A gente tá aprendendo, né? Então aí a gente quebrou Tamo entrando Entramos ali de boazinha E aquele velho hábito meu errado De ficar posicionando CT, né? Eu tento sempre posicionar ela a mais direita possível Pra eu ficar bem ali à mostra, sabe? Dando bem a cara a tapa Mas aquela porra daquela torre ali Sempre me trola E aí pra não ficar em cima do outro WB ali, né? Eu tentei puxá-la um pouco mais pra cá Pra não ficar tão colado assim Como vocês sabem A minha experiência de CT Não é muita Mas o pouco que eu sei Eu acho que dá pro gasto, né? Então vocês vão ver que como a gente Chegou aí Eu imaginei que a defesa deles ia vir em peso Eu estava usando recursos até que ok Muitas pessoas vão falar assim Mas Percy, você é um WB de catapulta? Você só fica em pé? Isso tá errado Pode tá errado Mas eu gosto de fazer isso Eu gosto de errar desse jeito É divertido Olha só Eu posso stunar Eu posso pegar chi Eu posso derrubar mercenário do voo Ah, Percy Mas essa função não é sua? É, mas ninguém tá fazendo Então faça Foda-se, tá ligado? Tá funcionando? A gente deixa Até porque o meu WB é um puta do WB Eu não sou assim um men catapulta Então tamo aí Então a gente ficou aí de boa Tem o pessoal ali Que tá meio protegido ali O nosso pessoal não comba neles O nosso strike não comba Vocês vão ver alguns errinhos bobos Que eu comentei no vídeo passado Que eu vou falar nesse vídeo A nossa strike meio que cagou O pessoal ali tá batendo Tem o pessoal me dando uns hitzinhos ali Engraçado até alguns Olha ali Você vê ali as mesmas pessoas me batendo em todas as TW Independente da função que eu tô Isso aí eu gosto Eu gosto dessa rivalidade que o pessoal tem O pessoal me ama Eu gosto desse amor Tá Então a gente ficou ali Fiquei de boa Inclusive o pessoal Parece que tava cagando pra minha existência E eu gosto disso Porque eu jogo livre E eu tava de boa ali Só de boa Vendo a torre cair E o primeiro rush foi assim A gente entrou Quebrou a torre e tal E aí o pessoal fala Mas você estava com 6 catapultos Sim É normal acontecer isso Quando a gente tá com 6 CT A chance da gente ganhar É muito alta E eu vou dar um spoiler pra vocês galera A gente perdeu essa TW Vê esse nosso rush aí Vê tudo que tá acontecendo Olha lá A desgraça da CT batendo no lugar errado Aí eu fui lá pra puta que pariu Pra não ter erro Tá ligado Olha lá Puxei a CT lá pra puta que pariu Agora vai E agora eu morri sem rodar nada É foda Aí eu levantei Fiquei ali Peguei esteve Fiquei pronto ali Esperando alguma CT É Cair né O EP da minha PT Ele morreu Eu não consegui fazer nada Olha aí Eu tô ali pegando um xzinho Vendo ali o movimento Olhando a CT Inclusive nesse exato momento Eu não tinha um whisper de CT Tá ligado Então eu não sabia se a gente Se a gente Tava com o CT caindo ou não Então eu tinha que ficar olhando Uma por uma Tá ligado Clicava em uma por uma É isso aí cara Comunicação da Illuminati Tava nesse nível aí Hoje Nessa TW Hoje não né Nesse dia Então o cara recuperou ali Fui na outra Pra recuperar Dei ali um terreninho né Porque né Pra ter certeza que vai pegar Mandei ali o anti-HK E fiquei feliz da vida O SK abriu ali Um Vortex Achou que tava na Disney Tive uma pequena dificuldade Pra pegar o TG Dessa desgraça Porque eu sou muito burro Esqueci de dar ESC Aí quando eu consegui Foi de boa Aí dei aquele stunzinho ali Só pro menino sair de pé E aí beleza Fiquei ali de boa Segurando a carrocinha E vendo o movimento Pessoal ali na torre Tá ligado Da esquerda ali ó Ninguém faz porra nenhuma Acho que o pessoal da Do nosso Strike Tava tudo ali na casinha Tá ligado Que os malucos falam Ó A gente tem que ficar na casinha Aí pronto Cria raiz Tá ligado Aí você não vê o pessoal do Strike Matando a defesa Os caras ali jogando livre Batendo na gente E a gente ali livre Tomando pancada Os caras jogando livre E o nosso Strike Provavelmente tá aí Se não está Deveria Né Então a gente ali Pessoal batendo E aí Eu tô segurando ali Por enquanto Tô com o anti-HK ainda Falei Opa Tá safe Tô com o anti-HK Tem uma fé aqui É agora Dá x3 Não deu x3 Faleceu Então a gente voltando aí Vi um bolinho de gente Ali na direita Levantei Dei isto Pegou só Só dois carinhas Triste né Com teste Me deram um skill do 100 Aí Pessoal Gostoso de me dar skill do 100 Nessa TW Cheio divertido Olha lá Tentaram me resetar Mas aí eu dei uma fézinha Cara Uma parada que assim Eu acho que é meio óbvia Tá ligado De qualquer WB Mas que o pessoal da CT Não fez Olha Eles quebraram a torre da direita Quebraram a torre do cristal E ele estava dando a porra Da volta ali Tá ligado O pessoal estava dando volta ali Pra poder entrar no castelo Tá ligado Não Pô Os caras gastaram recursos Gastou os caralho a 4 Pra poder dar a volta ali Não é muito mais fácil Usar um recursinho E entrar pela B Né Eu acho que assim Eu nunca fui CT Tá ligado Eu posso ter errado Mas assim Eu acho que é muito mais fácil Você usar um anti-stum Tá ligado Você pode até não ter cover Da PT De strike Mas nesse caso A gente não estava tendo cover Porra nenhuma Então eu estava ali Tomei um stunzinho Olhei ali o segundinho Faltando dois Um foi Usou Olha lá O cara já me puxou Aproveitei que eu dei uma fé ali Já buguei o imune E entrei Tá ligado Já entrei Vamos entrar Vamos lá Vamos puxar todo mundo pra dentro Aí acabou ali Bem no lugar errado Puxei ali um véuzinho Né Pra tentar ficar vivo Né Pra tentar puxar Mano O cara tentou me resetar ali O Inuyashi Não conseguiu Mas foi quase E aí eu consegui chegar lá dentro Tá ligado A CT não bateu Né Porque eu estava longe Fiquei preso E eu acabei falecendo Né Mas aí eu não sei Eu não lembro se o pessoal Pegou a minha CT Mas eu fiz o meu serviço Eu entrei lá Esse daí já foi um outro rush Né Que o pessoal pediu pra esperar E eu fui novamente O primeiro a entrar ali Dessa vez a gente veio Pela line da direita A gente não veio pela B Então é isso aí Chegamos ali De boa Todo mundo Vocês podem ver que o pessoal Da DF não estava ali Ou se eles estavam Eles estavam na B Né Tentaram ali me resetar Mas o cara Alguém stunou ele E ele não conseguiu me stunar Né Se tivesse me stunado Tinha uma pequena chance De resetar minha CT Porque eu estava sem fé Estava sem imune Acontece né Então ficamos ali mano De boa Tá ligado Essa TW Era uma TW ganha Eu vou ser bem sincero Eu não sei o que aconteceu Né O pessoal estava teorizando Que acabou a TW lá Da Insight contra o Bey E o pessoal Logou as continhas 0800 que tinha Lá na União Mas eu não posso falar Que isso é verdade Porque eu sinceramente Eu não reparei Eu prefiro acreditar Que foi competência Do nosso clã Porque querendo ou não O pessoal dá muito vacilo A gente deu muito vacilo Eu dou muito vacilo Isso é normal Cara E outra coisa Você ter um ATW De 6 contra 4 Não é garantia Aconteceu isso aí Eu não sei quando Mas tem pouco tempo Aconteceu nesses clãs aí Tier 1 Que eu não lembro qual foi Que o pessoal Usou pra caralho Então assim Nesse quesito Minha mente está limpa Tá ligado Olha aí Um monte de chuva ali Eu morri que eu nem vi Foi muito rápido Cara É isso ali Olha o meme Olha o meme aí Se tivesse com a vida baixa Eu acho que ia me dar G2 Se tivesse com a vida baixa Ia me dar G2 Mano Eu estava com o dedo No imune ali já Mano Achei que eu ia tomar Um G2 ali Muito ruim Nessa hora aí Eu tomei um reset De CT Que é quase impossível Tá ligado De você não Não ser resetado A não ser que você consiga prever o futuro Tomei uma skill do 100 Logo em seguida Os caras me puxou Isso aí não é nenhuma Como é que fala Assim O cara ainda deu um tornado rastejante Ali Não tinha necessidade Mas tudo bem Acabou que eu caí ali Peguei a CT de novo E novamente É tipo assim O maior problema Que a gente tem No clã Pra ser bem sincero Pra todo mundo aí Que está vendo o vídeo É que Usei ali de novo Entrei pela vez É tipo assim O pessoal está tendo Muita dificuldade Com o strike O strike não consegue Acompanhar a catapulta Tá ligado E a catapulta É meio que Ordenada Vamos dizer assim A esperar o CT E na frente Só que É esperar o strike Na frente Mas o strike Não vai Tá ligado Então Fica aquele jogo De empurra Empurra Um vai O outro não vai Fica aquela coisa chata Entendeu Eu tentando recuperar ali Recuperar o CT E morrer em seguida E tristeza Não deu certo Então assim Eu faço o seguinte Eu puxo Tá ligado Eu vou lá E puxo o pessoal E aí O pessoal tem que recuar Tá ligado O pessoal recuo E aí pronto mano O resto da CT Vem também Igual nessa hora aí Né Nessa hora aí Pelo menos até onde eu sabia O pessoal tava parado Ali na frente Tá ligado Pelo que eu tinha percebido Pelo que eu vi Esperando o pessoal Do strike Limpar a def Que tava ali Vocês podem ver Que a CT Não tá indo pra porta Os caras tão dando a volta Ali ó Esperando o pessoal limpar Eu falei Ah limpar o caralho mano Bora entrar Que esse pessoal Não vai ficar parado aqui Então usei um recurso Ali pra entrar E foda-se Tá ligado Olha lá Usei um anti-stun Tava preso ainda Porque foi na mesma hora Vi que a cabala E deu imune Tá ligado Pra puxar o pessoal Lá pra dentro E foda-se mano É isso aí Vamos lá pro cristal Chegar lá A gente conversa Que se ficou esperando Strike mano Depender de Strike É fudido Tá ligado Porque a gente Tem que fazer o nosso Tem que olhar Como é que tá a situação Da TW Você vê que não vai dar Faz o seu E foda-se O pessoal da Strike Não tá vindo Eu vou ficar com a CT Lá fora esperando Tá ligado O certo seria isso Mas nem tudo é possível Acabou que eu fui o primeiro A gastar recurso Primeiro a chegar ali Eu acabei morrendo Mas acontece né Então ali eu levantei Esperei rodar as paradas Dei um imune ali Peguei a CT E aí deu pra segurar Mais um pouco Deu pra dar Mais umas pedradinhas Tá ligado E nisso aí A TW tava andando E tipo assim Eu não sei Mas eu acho que a nossa Defesa tava bem defasada O pessoal tava tentando Ganhar Tá ligado E aí o pessoal Tava de boa lá Eu não sei como é Eu sinceramente gente É porque tipo assim O pessoal atrela muito Meu nome com a Illuminati Tá ligado E eu sinceramente Eu não sei como é que tá as PT Não sei o que o pessoal Tá fazendo Tá ligado Eu não sei como é que tá E eu só vou e jogo Entendeu Eu nem converso muito Com o pessoal No TS Tá ligado Tipo assim Eu gosto muito da galera Mas eu não sou De ficar conversando O TS Pessoal que me conhece lá Sabe como é que eu sou Tá ligado Então Eu não sei como é que tava as PT Não sei quem eram os líder Não sei como é que A formação das PT Tá ligado Tem gente que acha Que eu sou assim Tem gente que acha Que eu fico putinho Com ganhar TW Perder TW Mano é de boa Tá ligado É de boa Eu logo lá Vou TW E pronto Às vezes eu fico decepcionado Cara A gente evoluir Numa parada E chega na outra semana Tá igual Ou pior Tá ligado É chato pra caramba Você vê lá uns malucos Igual na TW de sábado Que tava batendo Com a CT na torre Errada Dá vontade de dar Um bicudão Tá ligado É umas paradas Meio bosta Ah mas fulano Tá aprendendo Eu sei cara Pode tá aprendendo Mas pode tá trolando Entendeu Vocês lembram Aqueles TW que tava trolando Da passada Um deles na verdade Diz o pessoal Que ele era secundário De gente que tá Noutro clã Tá ligado Aí eu não sei Como é que fica Então Aí ó Olha só Usei recurso Pra entrar Pessoal veio junto Todo mundo Todo mundo ali O pessoal já tava Esperando ali no cristal Entrei na merda Todo fudido Praticamente Só com os meu buff Não tinha diamond Tinha um véuzinho ali Que eu consegui usar E aí deu tempo Do pessoal chegar Tá ligado É basicamente Isso daí Então é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado da TW As TW estão sendo Legais Tá ligado Eu tô gostando Eu acho que vai ficar Cada vez melhor Porque o pessoal Da Illuminati Tem muito que evoluir Principalmente Em questão de TW De visão Tá longe De eu ser perfeito De saber tudo Mas tudo que eu sei Eu tento passar pro pessoal Tento o conversa Tá ligado Cada um sabe o que faz O negócio é tentar melhorar E é isso aí Cara A gente é humano Beleza Então vou ficando por aqui Aquele forte abraço Até mais Valeu Fui Tchau